O Senhor Jesus O Senhor Jesus E o Senhor Vamos chamar Jesus quando eu vim em casa Não deixei aqui não Mas muitas vezes Jesus fica dentro de Deus Olha Vem no meu enganço 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 Quando parti O pão que ele subiu Eu descobri Que ela deu Hoje eu Estamos aqui Vou pro lado Pra casa Pode ser Tua excelência Sinto a importância É assim, ó Pode ser a Tia O meu coração Pode ser me Para acabar Eu chego em mim Eu sou alta Eu sou louca Eu sou isso Eu sou bem Eu sou fim Quando eu me dou Eu sou daquele que o meu Pai enviá-me Jamais jogarei embora Portanto, o Senhor se encabeu daquilo que não presta Arrando daquilo que não merece E faço uma aula como as as coisas Ele dormiu Eu sou meu Pai não merece Foi no partido grão que Lhe assumiu Eu leio sobre quem era Deus Hoje eu estampo aqui Porto eu, meu Deus Pode ser tu, mas se quer o céu Pode ser um momento da salvação Pode ser um momento da salvação Pode ser um momento da salvação É o céu em mim Por isso te virá O meu coração Quando ele se pavou